Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Sportcam. O tópico para a lição de hoje vai ser a maquinação 5 eixos. Para vos relembrar, vimos na lição anterior a maquinação 4 eixos, onde vimos que esse tipo de equipamento tinha uma kinemática um bocadinho diferente daquilo que tínhamos visto até ao momento dos 3 eixos. Existem de facto algumas variações, mas quando entramos pelo mundo dos 5 eixos, então essas variações podem ser maiores. Por exemplo, aqui no nosso primeiro exemplo, temos uma máquina onde temos os 3 eixos mais ou menos normais, mas depois temos aqui esta mesa que tem 2 eixos adicionais. Tem aqui rotação e tem também inclinação para um lado e para o outro. Portanto, pode complicar um bocadinho aqui toda esta, vamos dizer, toda esta mecânica. Como é normal e como já dissemos, e vamos se calhar repetir até ao fim do curso, é muitíssimo importante para que tudo isto funcione corretamente, que a cinemática do equipamento seja completamente definida e corretamente definida. Isso é crucial. A partir daí, será mais ou menos simples criar programas. Mas, de qualquer maneira, ter muita atenção a isto, até porque provavelmente se tentarem, numa primeira fase, configurar indevidamente o equipamento, poderão ter alguns problemas e poderão necessitar da nossa ajuda. Mas estaremos cá para vos dar suporte. Primeiro exemplo que vos queria mostrar, portanto, então, é um equipamento de 5 eixos, em que fizemos aqui um programa 3 eixos, banal, portanto, uma passagem por níveis, vou aqui reduzir um bocadinho o avanço, portanto, onde simplesmente estamos a fazer níveis que fazem a forma interior. Ora, uma das primeiras possibilidades que temos nos 5 eixos é a possibilidade, depois de termos um programa já calculado, podemos passar isto para 5 eixos, portanto, convertê-lo automaticamente. Portanto, existem várias maneiras de converter, em termos de comportamento, portanto, normal à superfície, etc. Vou deixar este ponto para este exemplo, através do ponto, portanto, como estando a olhar sempre para o mesmo ponto. Não tenho aqui mais parâmetros nenhum, estou simplesmente, pois, a definir esse tal ponto. Simplesmente ok, recalcular o programa, e até podem ver que a máquina agora mudou logo de posição, vamos simular, e a simulação, então, agora, tem esta coisa em atenção, portanto, faz uso dos eixos todos do nosso equipamento, e tem este tipo de comportamento. Portanto, este era um primeiro exemplo, temos mais exemplos, há aqui um exemplo também interessante. Isto são tudo exemplos que vêm instalados com o SupertoCam, portanto, isto é uma peça com umas formas um bocadinho mais estranhas. Há aqui um primeiro desbaste que eu vou eliminar, para não estar a encher aqui o programa. Portanto, podem ver aqui esta peça, que tem aqui assim uma, esta superfície em arraio base, que não é planar, portanto, para ficar bem acabada, de facto, tem que seguir estas formas, portanto, de outro modo, não fica bem acabada, vai ficar com marcas. Portanto, então, fez-se aqui vários programas, depois com a mudar ferramentas e incrementos, portanto, não é muito importante, interessa-me mais mostrar aqui a filosofia que está aqui por trás. Portanto, a nível de parâmetros, vocês já viram todos, quase todos estes parâmetros, e eles próprios também, como tem aqui alguma ajuda gráfica, são relativamente fáceis de entrar por eles, portanto, não é tanto pelos parâmetros em si. Portanto, a grande maioria destas questões, especialmente em cinco eixos, isso é particularmente importante. Não só, mas em cinco eixos, é particularmente importante, tem a ver aqui com a definição da zona amaquinada. Portanto, e como podem ver aqui neste caso, temos que ter aqui a escolha das superfícies de maquinação, a azul, primeira curva, que vai ser tipo a evolução desta curva, como primeira, para a segunda curva. Portanto, então, está a zona perfeitamente identificada. Quando mandamos calcular, portanto, sai qualquer coisa como isto, que aqui não vai sair perfeito, porque não foi feito o desbaste, não é? Portanto, mas vamos simular na mesma, para que vocês possam ver o tipo de comportamento que a ferramenta tem. Vou andar aqui um bocadinho mais para a frente agora. E diminuir agora aqui o avanço. Portanto, vai ter sempre aqui uma posição, não é bem normal à superfície, mas aqui uma posição com uma inclinação em relação à superfície, para ter, sendo uma ferramenta esférica, para ter velocidade de corte no ponto de contato. Outro exemplo que podemos mostrar, há aqui também um exemplo interessante, portanto, maquinar, por exemplo, um contorno, escolha de um contorno, em vez de ser uma superfície. Portanto, mais uma vez, tenho o mesmo equipamento que mostramos, ou pelo menos muito similar, mostramos ao início. Aqui numa posição já, depois do programa calculado, aqui numa posição já, para poder entrar no material. Mais uma vez aqui, a situação está na escolha da zona a maquinar. Aqui, em vez de termos superfícies, temos curvas. Portanto, se eu selecionar aqui algumas dessas curvas, vou tentar selecionar aqui, e um pouco, não vale a pena a toda a volta, mas, agora, quase a toda a volta, ou posso até, uma vez que já está tudo. Portanto, e vou definir isto como a Edge Curve on Surface, e ela automaticamente vai identificar a zona a maquinar. Vou mandar calcular. Já está em posição, reparem, obviamente, com posições deste género, e com o risco que estas movimentações têm para a máquina, de facto, se não tivermos uma definição correta da cinemática, vamos ter colisões que em equipamentos destes muito dispendiosos, também nos podem sair bastante caros. Portanto, há que ter bastante cuidado com essa mesma cinemática. Então, vamos tentar aqui simular. Cá está ela, a pôr-se em posição. A ferramenta está sempre na posição correta e a mesa é que roda para seguir a inclinação face à zona que está para fazer o flanco da ferramenta. Portanto, é também uma possibilidade de trabalho bastante interessante. Mais um exemplo de outra possibilidade também que existe. portanto, há muitas, portanto, estou aqui a mostrar simplesmente algumas ideias de como podem usar estes cinco eixos. Portanto, aqui é uma peça com uma abertura muito estreita, portanto, provavelmente, não sei se daria para maquinar três eixos, provavelmente sim, porque a partida é direita. Mas, aqui com os cinco eixos podemos ter eventualmente a redução um pouco da altura necessária de ferramenta. Portanto, será essa provavelmente aqui a vantagem que teremos de maquinar isto a cinco eixos. Portanto, mais uma vez, parâmetros não foge muito àquilo que vocês já conhecem. Ok? Deu aqui um erro. Provavelmente, qualquer coisa que aqui está. Mas tudo bem. Portanto, mais uma vez, a questão aqui está a escolha da superfície base da primeira curva superior para a segunda curva, portanto, para servir para servir de guias. E o que acontece é qualquer coisa como isto, vou dizer aqui a minha velocidade. Pronto, é aqui um programa muito limpinho a maquinar toda esta parede por aí abaixo em que a nossa mesa vai inclinando à medida que vai perdendo ângulo, por assim dizer. Portanto, claro que eu podia agarrar aqui até para vos mostrar um bocadinho mais esta situação. Em vez de estar a maquinar aqui com o along vou meter o across então ela vai fazer acima e abaixo e portanto, o efeito é o mesmo. Poderá não ser o efeito ideal a nível do resultado prático mas também serve aqui para vos mostrar. Portanto, e agora a nível da simulação vou fazer aqui o reset ao nosso modelo e vai ser mais óbvio o movimento da mesa como podem ver está a fazer aqui movimento na mesa no quarto eixo. Portanto, isto depois replica-se para as outras formas portanto, para esta forma daqui do outro lado a mesma coisa e também para a forma da base onde também mais uma vez a atribuição do job assignment é o parâmetro fundamental. portanto, com a superfície base e com a evolução de uma curva para a outra cá estão elas onde vai ter um comportamento semelhante àquilo que vimos ali em cima aqui provavelmente um bocadinho mais fácil mas com um programa aqui bastante limpo podemos também tentar simular qualquer coisa como isto também bastante limpo. mais uma vez poderíamos ter aqui a ideia do em vez de ser o parâmetro along podíamos colocar o parâmetro across portanto, o resultado prático para o programa é o mesmo aqui a nível de comportamento de máquina é um bocadinho diferente vamos ver a máquina aqui a oscilar para um lado e para o outro para fazer este tipo de peça portanto são algumas ideias para poderem aplicar estes programas por cinco eixos portanto existem mais mas portanto aqui sim são exemplos práticos de coisas que podem obter portanto espero que estes exemplos dos cinco eixos vos despertem para outras possibilidades como disse ao início portanto o importante neste tipo de maquinação é ter a cinemática da máquina perfeitamente definida e corretamente definida para evitar colisões e para evitar quer com a peça quer com o equipamento uma vez isso feito com os parâmetros todos corretos e depois também nos vídeos seguintes vamos ter a oportunidade de ver alguns parâmetros e algumas configurações que são necessárias ter quer em robôs quer em equipamentos deste tipo porque os robôs também podem estar a fazer este tipo de trabalho depois disso tudo devidamente configurado então o programa em si não tem muita dificuldade porque resume-se um bocadinho a este tipo de definição superfícies de assentamento da maquinação e a definição das curvas para limite dos percursos portanto qualquer dúvida que vos surge agora desta prática que vão ter destes conceitos estamos cá para vos dar essa ajuda ou suporte que vos seja necessário até a próxima O que é isso?